Fiz uma pergunta na comunidade do YouTube para saber o que as pessoas queriam saber sobre o câncer, o que causa câncer, como que a gente descobre se tem câncer, se tem cura ao câncer, etc. Surgiram mais de mil e trezentas perguntas. Então a gente trouxe aqui hoje o Dr. Marcelo Cruz, que é oncologista e que vai ajudar a tirar essa montanha de dúvidas que as pessoas mandaram. Muitas dúvidas. Realmente o câncer geralmente gera muita dúvida e preocupação. Vamos tentar ajudar a esclarecer tudo isso. Então vamos começar do zero. O que é câncer? Olhando no microscópio, o que está acontecendo ali? Isso. O câncer nada mais é do que uma multiplicação anormal das células. O que é isso? Todas as células do nosso corpo que formam os órgãos, pulmões, fígado, nossa pele, elas sabem o que elas têm que fazer. Então quando a gente corta a mão, por exemplo, a célula que repõe aquele pedaço que estragou, ela é uma célula de mão. Exatamente. E ela sabe até onde ela vai fechar a cicatriz ali e parar. Então as células normais, elas são programadas para crescer e para morrer, para serem trocadas. A célula do câncer, não. Ela perde essa programação por mutações que vão levar ela então a crescer de forma desordenada e aí gerar um câncer. E vale lembrar que câncer não é uma doença só. São várias doenças. Todos os órgãos do corpo podem ter, desenvolver câncer. E aí cada órgão vai ter um tipo diferente de câncer. Exatamente. Existem os mais frequentes, os mais raros. A gente pode ter câncer em qualquer lugar do corpo. Qual que é a diferença entre um câncer maligno e um câncer benigno? A gente às vezes recebe um paciente no consultório e fala, doutor, esse tumor é câncer? Sim. O tumor, ele é câncer quando ele é maligno. Existem tumores benignos? Existem. E aí entra essa diferença. Um tumor benigno é aquele que cresce de forma desordenada, mas ele não invade os órgãos. Ele não sai de onde ele cresceu. Então às vezes a gente tem, por exemplo, um tumor benigno que é muito comum, que é o lipoma. Às vezes a gente vai examinar um paciente e vê um nódulozinho mole. Ele fala, eu tenho isso aqui faz anos, eu nasci com isso. Eu sou cheio disso no meu braço. Nunca cresceu, né? E não, faz o exame aqui agora. Vamos ver, vamos ver. Fica ali, né? Bem pequenininho. É, é o lipoma. Ixi, eu tô tendo no pescoço, na perna e tudo mais. É uma lesão benigna. São células que cresceram. Elas podem crescer e ficar ali e não passar muito daquele tamanho. E nunca vão infiltrar, entrar num vaso sanguíneo e se espalhar pelo corpo. Às vezes tem que retirar. Se ele tá numa região que ele começa a crescer muito, incomodar, doer, retira. E o tumor maligno? Esse sim que é o câncer, né? O tumor maligno, além dele ter essa característica de crescimento desordenado, ele começa a ocupar espaço que ele não devia, as células também têm essa propriedade de entrar num vaso sanguíneo e querer se espalhar pra outro órgão. Metástase é quando ele vai crescer em outro lugar. Exatamente. É, por exemplo, um câncer de mama, né? Que nasce na mama e se espalha pros pulmões, pros ossos, pro fígado. Ele é primário da mama, mas se espalhou pra outros lugares. O câncer de pulmão nasceu no pulmão. Ele pode crescer, infiltra o vaso sanguíneo. É como se ele pegasse uma rodovia que corre o corpo todo. Onde ele parar, ele vai dar metástase. Como é que as pessoas descobrem que estão com câncer? Eu sei que muita gente fez essa pergunta pensando... Tipo eu, passou a mão aqui, tem um caroço, já acho que tô com câncer. As pessoas às vezes se machucam, a cicatriz é meio estranha, acham que tá com câncer. Mas, de fato, imagino que seja uma coisa mais... Um exame, tem que mostrar isso, né? Exato, é. A gente ouve falar muito de câncer. Às vezes morre uma pessoa famosa, uma celebridade, aparece na mídia. Ah, morreu de câncer, né? Quando eu vejo isso, eu fico um pouco preocupado. Porque, se você perceber, no Brasil não existe a cultura de falar qual o tipo de câncer. Fala assim, tal pessoa morreu de câncer. Então, todo mundo que tem algum parente próximo, alguém próximo, fica preocupado. Eu costumo dizer que câncer tem nome, sobrenome, CQRG. Morreu de câncer de quê? Ah, e dentro desse DQ, qual que era o subtipo de câncer? Então, por exemplo, o câncer de pulmão. O câncer de pulmão não é uma doença só. Hoje a gente conhece vários subtipos e tem que se fazer exames específicos pra definir, pra entender melhor ele. Alguns tumores malignos, alguns tipos de câncer, existem o que a gente chama de prevenção e de detecção precoce. Um exemplo é o câncer de mama. Então, como é que você vai descobrir um câncer de mama? Autoexame, palpação e exames de imagem. Câncer de próstata no homem. Avaliação com o médico, o exame de sangue, o PSA, o toque retal. E é importante lembrar que esses tipos de câncer que eu comentei, que são os mais frequentes, eles não ocorrem em qualquer idade. Eles são mais frequentes a partir de determinada idade, geralmente acima dos 50 anos de idade. Câncer de pulmão. E às vezes a gente vê isso. Poxa, eu tô correndo risco, eu preciso fazer exame. O câncer de pulmão, o primeiro fator de risco mais importante ainda é o tabagismo. Pessoas que fumam têm maior risco de câncer de pulmão. E a recomendação hoje para a detecção precoce ou rastreamento de câncer de pulmão é que toda pessoa acima de 50 anos de idade, tabagista ou ex-tabagista, precisa fazer uma avaliação médica e fazer uma tomografia de tórax anual para ver se detecta nódulo inicial. Esses com potencial de cura. Então uma pessoa, num clínico geral, ele vai saber falar para a pessoa qual é o tipo de exame que ela tem que fazer dependendo da idade, se for um surfista que não passa pro setor solar, por exemplo, vai ter que fazer um geral para ver se tem câncer de pele. Exatamente. O melanoma, o câncer de pele. O clínico geral é que vai poder ajudar nessa definição. O oncologista também, o paciente que passa com pneumologista, o ginecologista, os médicos especialistas em geral conseguem ajudar nesse rastreamento, nessa orientação. Felizmente hoje a gente tem muita informação boa na internet. Você está dando uma informação boa na internet. E hoje em dia, felizmente, as pessoas têm mais acesso à informação. A ideia, a estratégia que a gente quer, quando se descobre um câncer, que ele não seja em estadio avançado, com a doença já espalhada pelo corpo, e sim no estadio inicial. E é fundamental a informação, procurar o médico e fazer os exames necessários. Quais são os tipos de câncer mais comuns? Esse é um ponto importante. A gente fica preocupado de poder ter câncer em qualquer lugar do corpo, mas a gente sabe que os 90% dos cânceres vão aparecer nos seguintes lugares. Câncer de mama na mulher, câncer de próstata no homem, câncer de pele, o não melanoma, que a gente chama, a lesão de pele. Esses não têm a ver com o sol? Tem a ver com o sol. Isso, o espino celular, o bado celular tem a ver com o sol também. O câncer de colo de útero na mulher, câncer de intestino, que pode acometer tanto o homem quanto a mulher. Depois temos os linfomas, as leucemias, os tumores e sarcomas, que são mais raros. E quais são os mais perigosos desses? Os mais perigosos são sempre aqueles que têm uma característica de ser mais agressivos, de crescer rápido, de se espalhar rápido, mas eles também são de difícil diagnóstico precoce. Então, quanto mais tarde você descobre, maior o risco. E dentro desses, o câncer de pulmão é, sem dúvida, o que a gente chama de mais letal. Ele é o segundo mais frequente, mas ele é o primeiro em mortalidade. Em geral, infelizmente, ainda quando se descobre o câncer, ele está muito avançado e quando vai se tratar, o tratamento nem sempre é tão eficaz e aí acaba tendo a mortalidade alta. Tem uma chuva de perguntas sobre o que causa câncer. Então, a gente já falou de algumas coisas, mas as pessoas perguntam sobre celular, micro-ondas, alimentos transgênicos, se mora perto de uma antena, se essa vida moderna de ficar muito videogame, televisão e coisas eletrônicas, tem alguma relação com essa vida moderna e câncer? É, a vida moderna até que sim, mas não essas coisas que você comentou. Então, acho que a gente tem que lembrar que tem várias causas bem conhecidas de câncer e não só de um tipo, mas de vários. O exemplo principal, de novo, é o cigarro. O tabagismo, o ato de fumar, não causa só câncer dos pulmões. Ele tem o risco de causar câncer de boca, do pescoço, risco de câncer de pâncreas. E, às vezes, não é incomum, a pessoa que fuma faz o que em excesso? Bebe, bebida alcoólica também aumenta o risco, é sedentária, o sedentarismo não faz atividade física, manter o índice de massa corpóreo, o gordinho ou gordinha é perigoso. E aí entra o que você falou, quando você comentou da... Jogar videogame não causa câncer, mas ficar comendo chips ali, jogando videogame, tomando refrigerante com açúcar... E não fazendo exercício. E não fazendo exercício, é essa que é a vida moderna que leva a causar o câncer. O celular é a mesma coisa, o celular não tem nenhuma evidência de que usar celular aumentou o risco de câncer de cérebro. Antena de televisão, né? Alimento transgênico. Às vezes a gente passa na Avenida Paulista e o rádio para de pegar. Ali é terrível, centenas de antenas. Eu morei um bom tempo ali perto e não vejo, a gente não tem esse risco de câncer nesse sentido. Mas o fato é que hábitos de vida não saudáveis levam a aumento de risco de câncer. Então a obesidade, ela aumenta o risco de câncer de intestino, de estômago, de colo de útero, de útero na mulher, de linfoma. Então ela piora tudo, tá? Além da questão cardiovascular, que não é o nosso tema, mas vale lembrar que isso também interfere. Mas aí é uma coisa que frustra um pouco as pessoas, né? Porque as pessoas esperam uma resposta assim, Não, é só ficar longe do celular, é só não comer uma coisa transgênica. Mas talvez, é até meio óbvio falar isso, é difícil de elas entenderem. Transgênico também não tem nenhum estudo que mostra que comer comida transgênica aumenta o risco de câncer. Acho que também tem uma questão, né? A gente acaba focando em pontos, talvez, de grandes novidades da tecnologia e esquece do básico. O câncer pode ser hereditário? Pode, sim, né? A resposta é sim. Mas tem duas coisas que as pessoas às vezes confundem. O câncer é genético e o câncer é hereditário. Todo câncer tem uma origem genética. O que é isso? A célula normal, ela sofre alguma agressão e aí ela pode, quando ela vai se multiplicar, essa multiplicação faz com que surjam mutações, alterações nos genes da célula. Por isso que a gente fala que o câncer tem origem genética. As nossas células, diariamente, estão sofrendo mutação. E aí o nosso próprio corpo consegue parar ou consertar isso. Existem mecanismos de reparo desse probleminha que apareceu. Quando surge muito problema, aí não consegue consertar. A célula perde toda a sua normalidade e vira uma célula de câncer. Então, dentro desse conceito, a gente fala de que a maioria dos tumores malignos é esporádico. O que é isso? São mutações causadas por alterações diversas. Algumas infecções, alguns vírus, eles podem entrar na célula, mudar o gene e causar o câncer. Por exemplo, o vírus do HPV que leva ao risco de câncer de colo de útero. Então, esse é o câncer genético. Hereditário é quando existe uma mutação em células normais naquela pessoa e que é uma mutação que passa de pais para filhos. O risco de câncer, por exemplo, o câncer de mama, que é um exemplo mais frequente. O câncer de mama, na maioria deles, ele é esporádico. Acontece por diversas causas. Geralmente, em mulheres de mais idade. Mas o hereditário ocorre em menos de 10%. Então, são aquelas mulheres, aquelas famílias que a avó teve câncer, a mãe teve câncer. Geralmente, em idade precoce, antes de 50 anos de idade. Aí, quando você vê aquela pessoa, você faz uma pesquisa específica de hereditariedade no gene. Pode ser por uma celulinha da boca ou exame de sangue. E acha essa mutação, a famosa mutação da Angelina Jolie. E o hereditário não quer dizer que a pessoa vai ter, é só que ela tem um pouco mais de chance. Exatamente. Nem todo mundo que tem uma mutação hereditária vai desenvolver câncer. Então, é importante isso porque, às vezes, a gente faz o diagnóstico de um câncer de mama numa mulher, descobre que ela tem uma história familiar importante, acha a mutação hereditária e orienta que a família sejam investigados. E, às vezes, a filha ou a irmã da paciente fica com medo. Não, eu não quero saber. Mas é importante saber que, para muitos desses genes, existem... Uma vez que a gente descobre que é hereditário, fazer um acompanhamento mais precoce, muda aquela questão de fazer detecção, exames de detecção precoce e hábitos de vida. Os hábitos conseguem, às vezes, segurar que esse gene se desenvolva. Como é que funciona o tratamento? As pessoas... Já ouviu falar que não tem cura ou que tem um controle? Como é que funciona? É, o câncer tem cura. Lembrando que câncer são várias doenças. E o mais importante para qualquer tipo de câncer é descobrir cedo. O diagnóstico precoce é fundamental. Câncer de mama, se descobrir cedo, chance de cura de mais de 90%. Linfoma, que é o câncer dos vasos linfáticos, das células sanguíneas também tem chance de cura. Câncer de próstata, às vezes, não precisa nem tratar. Tem tumores muito iniciais que têm uma baixa agressividade, que a gente faz só o acompanhamento. O tratamento varia muito. Ele depende muito do tipo de câncer. De uma forma geral, o câncer de pulmão, por exemplo, se faz um diagnóstico precoce, através de um rastreamento e acha um nódulo pequeno, o tratamento é cirurgia. Às vezes, faz uma químio pós-operatória. Para que essa químio? Porque a gente imagina que esse câncer que nasceu, ele pode ter espalhado células pelo corpo que ainda não cresceram, não parou no fígado, não apareceu ainda na imagem. Então, a gente faz a cirurgia e faz quimioterapia para matar essas micrometástases, células que podem estar circulando no corpo. A radioterapia é um tratamento local, também muito usado para controle local, famoso também em câncer de mama. Opera, se faz uma cirurgia parcial e radia depois. Só para entender, a quimioterapia é um remédio que você toma e impede as células de se multiplicarem? A quimioterapia tem uma história interessante. Ela surgiu na guerra, quando os alemães bombardearam esses navios que estavam com gás mostarda dos aliados e iam ser usados na guerra. Quando eles bombardearam, a população que estava ali, os marinheiros, acabaram sendo expostos ao gás e se observou que muitos deles ficaram com zero de células de sangue, tiveram uma plasia de medula. Então, as células, os glóbulos vermelhos, os glóbulos blancos morreram. E a partir daí começou a se investigar o gás mostarda como um remédio. Se matou as células, pode matar o câncer. Então, a quimioterapia surgiu daí. Elas são remédios, geralmente, dados pela veia, intravenosos, que matam células que estão se multiplicando muito. Então, como o câncer tem essa característica de se multiplicar rápido, a quimio mata a célula que está se multiplicando. E é um super comum, né? Por isso que a gente, a pessoa sempre associa quem está com câncer para estar careca. O careca é um sintoma, né? Exatamente, porque a célula do cabelo está crescendo. A quimio mata tanto as células ruins do câncer, quanto algumas células boas que estão se multiplicando rápido. Cabelo, às vezes a sobrancelha, as próprias células do sangue. A evolução da quimioterapia são as terapias-alvo, que são remédios já mais específicos e direcionados para as mutações de alguns tipos de câncer. E a imunoterapia, que é o mais recente, que é o uso de um remédio que estimula as nossas células de defesa a combaterem o câncer. E essas duas, elas já são menos... são mais controladas do que a quimioterapia tradicional? Sem dúvida, porque aí a gente volta para a história da guerra, né? Quando a gente quer combater o inimigo, a gente quer que tenha um míssil certeiro e que não tenha efeito colateral. Então, a terapia-alvo, a gente descobre um câncer, por exemplo, um câncer de pulmão, que a terapia-alvo está muito desenvolvida em câncer de pulmão. A gente acha qual é o tipo de câncer de pulmão que o paciente tem. E nessa biópsia, nesse pedacinho que a gente tira para fazer o exame, a gente faz a pesquisa de mutações. A gente conhece mais a mutação da EGFR, a mutação do ALK, ROS1. Todas essas letrinhas são mutações que levam ao risco, a essas células que estavam normais nos pulmões a virarem tumores. E existem remédios que bloqueiam a função desses genes. Então, a terapia-alvo, quando a gente descobre um câncer de pulmão e descobre o alvo, se esse paciente tem o alvo, e isso ocorre em cerca de 25%, a gente dá o remédio e bloqueia. As outras células não sofrem tanto. Tem uma pergunta que é a última que eu queria fazer. As pessoas querem saber muito se a gente já evoluiu tanto em tecnologia. Como que a gente nunca chegou na cura do câncer? Por que a gente não tem cura do câncer? Quando vai chegar a cura do câncer? De certa forma, a gente já tem, né? A gente já tem, é. Todo câncer, ele é uma doença crônica, né? Então, por que ninguém pergunta assim? A cura do diabetes, a cura da pressão alta, né? A cura da artrite reumatoide, que é uma doença também autoimune. Mas o câncer, talvez por a maioria desses tumores, como o câncer de pulmão, serem muito agressivos, isso ser rápido, ele assusta mais, né? Mas o câncer também é uma doença crônica. Se a gente não descobre cedo e não trata rápido em doença inicial, a cura fica mais difícil. Se descobre uma doença, já um câncer de pulmão avançado, metastático, e infelizmente isso ocorre em 80% das vezes, essas são as pessoas que vão precisar se tratar direto, por toda a vida até. Recebendo químio, seja terapia-alvo, seja imunoterapia. Então, esse ponto de doença crônica realmente não tem cura. Eu acho que se a gente quer falar de cura do câncer, a gente tem que falar de prevenção. Educação, prevenção, diagnóstico precoce para tratar. Doutor Marcelo, muito obrigado. E eu espero que quem esteja assistindo, trate de se prevenir, porque é o caminho mais... É óbvio, mas tem que ser feito, né? Exatamente. E não depende de médico.